Partilhar Aquelas palavras não saem da minha cabeça Embora eu queira que você se esqueça Pra gente pintar um novo momento Um recomeço já sem sofrimento Vou aonde for pra te encontrar Temos horizonte além do mar Ainda temos tanto amor pra dar Mesmo com medo eu quero me aventurar E ficar, e ficar Me dê um sinal do que eu devo fazer De como agir, me diz aí Mesmo com medo eu quero me aventurar E ficar, e ficar Me dê um sinal do que eu devo fazer De como agir, me diz aí Pra deixar ser O que tem que ser Só eu e você Eu e você Aquelas palavras não saem da minha cabeça Embora eu queira que você se esqueça Pra gente pintar um novo momento Um recomeço já sem sofrimento Vou aonde for pra te encontrar Temos horizonte além do mar Ainda temos tanto amor pra dar Mesmo com medo eu quero me aventurar E ficar, e ficar Me dê um sinal do que eu devo fazer De como agir, me diz aí Pra deixar ser O que tem que ser Eu e você Eu e você Eu jamais quis deixar você Jamais, jamais Sonzeira de Vete Sangalo E os irmãos do Mielin Com um sinal aqui na PAN Eu e você Com um sinal do Mielin 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 Com um sinal do Mielin